É um espetáculo hoje do time do Vasco, Thiago Martinelli O time do Botafogo perdidinho, tá na roda e o Vasco vem Se fizer mais um, o Vasco iguala a maior goleada da história dos confrontos O Rafael Coelho, hein? Marcelo Cordeiro não gostou nada, nada, ele tentou ali um drible mais ousado Veja só, uma pedaladinha Aí o Rafael Coelho caiu e o Marcelo Cordeiro foi lá falar com ele Tá de cabeça quente, né? O time levando de seis Mas faz parte do jogo, é o drible Torcida do Vasco